E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje, um grande integrante vai voltar aqui pra casa, que, no caso, é o Uno. Rapaziada, a garagem aqui de casa tá muito triste sem o Uno, mano. Ó, aqui, eu acho que era o lugar pra ele estar, ao lado do mais novo integrante, nave fulminante de casa, que é o Chevette. E depois temos ali a Panameira, né? A Panameira, eu acho que veio depois do Chevette, mano. É, porque o Chevette, só de oficina, ele já deve ter aí, pelo menos uns seis meses de idade. Uns seis meses na oficina esse carro já ficou. Vou falar pra vocês que o Chevette é ruim? Não vou. É ruim? Eu acho que não. Não, né, mano? O Chevette, olha aqui, rapaziada. Ele tem toda, né, toda a sua integração, toda a sua, né, todo o seu charme, né, toda a sua higiene, né? Vocês veem, ele é bem limpinho, né? Ó, será que liga de primeira? Nossa senhora, mano. Opa, os barulhos é tão esquisitos que vai fazendo, que parece que o carro tá falando comigo. Tá falando, tá conversando comigo. É até peidar, ele peida, mano. Não, deixa eu ver. Será que vai ligar? Olha, oxê. Oxê. Ó, deu um trabalhinho, mas ligou. Vocês tão vendo, né? Tem até buzina, ó. Haha, moleque. Bom, mas o propósito desse vídeo não é o Chevette. Então vamos descer aqui, né? Vamos só tomar cuidado pra não bater a porta ali. Quebrar o pilar, é claro, né, rapaziada? E assim, o Uno, mano, o Uno tá sendo uma história assim, louca, mano. O Uno, eu levei ele lá pro Roncarat, som, já tem um tempo, né? Eu levei ele lá porque eu pedi pra eles ajustarem pra mim a caixaria de som do Uno, que tava balançando e parecia que ia quebrar a qualquer momento. Só que assim, mano, eu tenho muito a agradecer ao pessoal da Roncarat. Vou até deixar o Instagram deles aqui, eu peço que vocês vão lá, sigam. E agradeçam eles por ter tido tanta paciência em esperar o Uno por tanto tempo. Porque, mano, eles praticamente guardaram o Uno pra mim esse tempo todo lá. Vai, sei lá, mano, vai fazer meses, meses, meses que o Uno tá lá. E hoje, chegou o dia de eu resgatar ele. Finalmente, tô indo lá buscar meu Uno. Chegou a hora dele voltar pra casa. O Uno Navarro disse que vai arrumar uma parceria pra mim, pra gente colocar um motor de BMW nele e turbinar. O Uno vai ficar, botar asa, ele voa. Eu não sei se cabe, mas só turbinar já é um negócio da hora, né? Ou não, turbo. Apesar que o Chevette, que vai ficar com recalque, porque o Chevette tá querendo turbo, querendo injeção, eletrônica e tudo. O Chevette quer tudo pra ele. É, então tipo... Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos sair daqui, né? Vamos ligar esse trem aqui. Eu vou pegar a Maroc, eu acho. Acho que não vou ir pra Panameira. Porque vou guardar ela, vou colocar pra dar uma carregada na bateria, né? Ó, vai. Então, Luizinho aqui. E bom, rapaziada. Vamos que vamos, né, mano? Bora lá. Partiu. Resgatar o Uneira, porque nossa casa aqui tá com saudade do Uno, mano. O Uno tá precisando voltar pra mansão 021. Então, bora buscar ele nesse momento. Chegou o grande dia da gente resgatar o Uneira. Bora que bora, mano. Rapaziada, nesse tempo aqui, mano, vocês não tem ideia da ideia que eu tive. Falei, eu tô voltando pra casa. Eu peguei e ativei aqui o aplicativo de Uber no meu celular. E aceitei uma corrida. Tá ligado? E, mano, eu quero muito ver a cara dessa pessoa que eu vou fazer essa corrida de Uber a hora que eu chegar de Uneira, mano. Uneira desse modelo aqui. Mano, eu já tô chegando e, tipo... Eu resolvi fazer isso durante esse vídeo só pra descontrair mesmo. Como eu já tô, tipo, caminho de casa e tal. Falei, mano, vou fazer um Uber aqui com Uneira, né, mano? E, mano, ó, já tô perto. Vamos ver qual que vai ser a reação do passageiro, mano. Vamos ver qual que vai ser a reação do passageiro, rapaziada. De Uneira, mano. O cara tá esperando vir o carro. Aí vem o Uno, tá ligado? Nossa, mano, tá marcando aqui no ponto de ônibus. E tem três... Quatro pessoas no ponto de ônibus. E aí, esse aqui é um rapaz. Alá, alá. Tá, dá a volta aqui, mano. Vou parar ali, vou falar. Olha quem pediu Uber aí. Ai, caramba, mano. Uneira tá de volta, hein, rapaziada. O resgate do Uno, mano. Uneira está de volta, amigos. Uneira voltou pro canal, hein. E agora, temporada nova no canal de um vídeo por dia. Não é mais dois, mano. Então, tipo, os vídeos aqui no canal, o bagulho vai ficar louco. Daqui pra frente é só pra trás, mano. Vocês vai vendo aí, tá ligado? Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem será que pediu Uber aqui, velho? Quem de vocês aí pediu Uber? Eu. Mas era um person. Foi pra você? Um person. Alan? É. É um person. É que sou eu mesmo. Você mesmo? Pergunta pra você mesmo. Como é que tava na bugatilha? Tá aqui, Alan. Isso mesmo. É que o Versa quebrou e por isso eu vim com esse carro. Se não tiver nenhum problema pra você, tem uns pernas longas aqui só, mãe. O preço é o mesmo, é igual. Então, vamos lá, vamos lá, vai ter macho. É? Vamos lá. Não conseguiu ir? Você tá aqui? Ah, tá indo aqui pertinho? Tá pertinho, pô. É um posto ali? É, então. Minha moto quebrou ali, mano. Aí eu tô indo ali no resgate dela ali. Ah, pode ver, mano. Vamos lá, vai ter macho. Deixa eu colocar o cinto aqui. Deixa eu ver aqui. Caramba. Caramba, que som, hein, mano. Hã? Que som, hein. Você acha massa o som assim, ó? Da hora, hein. Curte? Nunca vi um olhinho assim, não, hein, mano. Não? Você é louco. Que louco, velho. Primeiro com a escada. Eu acho que eu fiz certo, tinha que voltar mesmo, né? Isso, acho que sim. Não é tão longe, né? Não, não, é pertinho, pô. É? É pertinho. É? Eu tô meio que na pressa pra pegar ali. Só tá no cartão, no cartão aqui? Isso. Ah, tranquilo. Gustavo Lima, meu irmão. Opa. Só não consegui ir no show nele, sério. É? Na Expo esse ano, mas... Sim. Tá muito alto, tá aí o som? Não, tá de boa, pode ir. Certeza, velho? Ah? Fica à vontade, fica à vontade. Você tem medo assim de, tipo, de, sei lá, sem inconveniente, entendeu? Não, 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 não. Não pode nem usar muito a música aqui, velho. Porque, poxa, mano, o som tá, não sei, acho que ele tá estragando, sabe? Sei, sei. Ele tá meio estranho. Você roda mais por aqui mesmo? Ah? Você roda mais por aqui mesmo? Como assim? É? Você fica aí mais nesse trajeto aqui mesmo? Aqui do centro, aqui e tudo mais? Cara, eu tô sem... Eu tô pra todo lado, na verdade, sabe? Sim. Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando aqui, velho. Tô tranquilo, tô tranquilo. Ei, ei, ei. Você tem um controle aí embaixo do banco, antes de você sentar ou não? Não, não. Tô olhado pro senhor. Não? Não. Não? Não é beleza. Curtiu aí, ô? Opa! Quis ir colocar... Tem que dar uma nota boa lá, velho. Sei que não é o... Pode deixar. Sei que um ver se é mais caro, deve ser mais confortável, mas... E aqui, assim, esse aqui é... Deixa eu dar uma olhada aqui na pica, tio. Ah, Renato. Oi? Renato. O que é? Quem é você que tá fazendo com a minha corrida hoje? Ô, louco. Eu... O que, hein? Uber. Tá aí, Uberzeiro aí, hein, do... Eu tô te reconhecendo, rapaz. Você não é o Mike, não? Ah? Você não é o Mike, não? Será, velho? Ah, eu acho que você é o Mike, hein? Tô louco. Posso fazer o Stories, não, cara? Pode, pô, pode? Liga esse sol aí, mano. Ah? Liga esse sol aí, vamos gravar o Stories. Vou trocar a música aqui agora, então. Que se não vai dar uma... Calma. E aí, rapaziada? Vocês não sabem por quem que eu brinquei hoje, o Hugo, hein? Não. Tô com o Homem. Fui descoberto, hein? Olha o som do rapaz. Brinca, esqueça tudo. Deixa uma nota boa lá, hein, velho. Opa, tá ligado. Deixa uma nota boa pra nós, mano. Bate, bate, Gama, meu irmão, velho. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Alô, galera de Calcão. Alô, galera de Calcão. Quem só segue o tempo, amor de Calcão. Alô, galera de Calcão. Não imagina passar por isso hoje não, cara. Não imagina passar por isso hoje não. Só que eu vim aqui pegar minha moto. Ó, tem que deixar uma nota boa lá, hein, velho. Pode deixar. Deixa a nota filé pra nós lá, hein. Depois você tira uma foto comigo? Hã? Depois você tira uma foto comigo? Tira, tira, tira. Porque eu vou fazer essa corrida aqui, velho. Depois eu vou botar pros vídeos aí. É. Olha aí, chegamos aí. É aqui mesmo. Acho que ela tá ali atrás. Fechou? Muito obrigado. Tá no cartão aqui, né? Isso. Obrigado. Você não tira uma foto comigo ali, não? Tira, tira, tira. Aí, cachorro. Satisfação, hein? Muito obrigado. Bons bichos aí pra vocês. É, nois. Bom Deus aí, tchau, tchau. Valeu, mãe. Vamos encerrar aqui. Valeu, hein? Valeu, obrigado. Tamo junto. Tem que parar com essa corrida, rapaziada. Porque hoje foi só pra gente fazer o teste, mano. Logo já foi reconhecido ali. Né? Esse uneiro aqui, mano, é chavoso. Todo mundo conhece ele. Então, tipo... Meio difícil passar a batida. Queria saber onde foi parar aqui, mano. Controle da suspensão ar, velho. Que eu tava procurando aqui um monte, mano. E não acho, mano. Fazer o quê, né, rapaziada? Eu sei que é isso, mano. Vou fazer o seguinte, então. Vou terminar esse vídeo por aqui. Peço a ajuda de vocês aí deixando um like. O Neira voltou pra casa. Tá aqui com a gente de novo. Naquele pique. Vamos que vamos. Vamos causar com esse uneiro. Vamos aprontar com ele. Então, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! E se inscreve no canal.